Música 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 Onde está na área e localizando-se em baixo aqui na rua. Tirando-se perto da rua. Então, quando eu puxei na rua, gotei... E até fora... Brrr... Bum... Há aí, há aí, há aí Há aí Há aí Há aí Há aí Acho que sou um micro-messor Acho que é um boite Achou que é um boite Achou que é um boite Estou a fazer uma coisa Ele está indo para fora. Ele está indo para fora. Há aí, Mickey. Ele está com uma naiça. Vamos lá. Vamos lá.